Esses dois aí, olha a cara deles de limão chupado. Peraí, aconteceu alguma coisa, gente? É. É cansaço, doutor, normal, né? Ah, tá chegando a época de prova, né? Fica puxado mesmo. E a campanha pra nação, o que queremos? Como foi comercial, as gravações, vocês não falaram nada. Foi legal, né? Legal. Foi legal, tranquilo. Legal? Essas caras aí, eu sei que se eu tivesse feito essa campanha, eu teria sido bem melhor. Filha, diz aí. Fala pra gente como é que foi a campanha. Ai, pai, foi um comercial, normal, enfim, como qualquer outro, né? É, a gravação foi tranquila, um comercial, né? Foi normal, tranquilão mesmo. Agora, bom, já que acabou, eu preciso pensar numa forma de colocar dinheiro em casa, né? Não, não, fica tranquilo, Bernardo. Eu vou arrumar um trabalho e tudo vai ficar bem, tá bom? Tá bom, agora eu vou dormir que eu tô quebrado, dá licença. Tá ok. Nossa, gente, mas que desânimo. O que que ele tem? Nada, Arlete, só cansaço. Aliás, também tô exausta, gente, boa noite. Boa noite, o que é isso? Ai, tem que ir de ralado? É, não, acabou. Assim fica difícil de engolir essa gororoba, né? Seca, desse jeito, eu deveria desdentar na casa da minha mãe. E esses dias eu vi a tua ex-namorada, como é que chama mesmo? Quando a gente começou a namorar, se chamava Iris, depois virou traíris. Muito engraçada, Beto, eu não sei lá. Ei, Beto, fui eu que fiz a piada. Não, mas a cara que o Beto fez é que foi lá. Ah, porra, você é uma cara hoje. Aí é só a gente começar a porcaria do ensaio pra algum idiota, tá ligado? Quem será um imbecil, né? Alô! Oi, mamãe. Tudo bem? É, peraí, é minha mãe, eu vou atender ele no quarto. Ok, mas não demora não, viu? Não, 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 deixa, deixa ele demorar. É? Deixa ele demorar porque você é muito mais engraçado do que ele. Tu acha mesmo, Beto? Você tem alguma dúvida? Sei lá, né? Dúvida é igual chifre. A gente sempre tem, mas nunca sou. Ai, Beto, você é tão engraçado. É, né? Ai, eu fico me lembrando assim de quando a gente vivia grudado, sabe? Do jeito que tu fala parece que a gente era os mãos chianês, né? Não, Beto. Eu tô falando daquela época do quarteto, lembra? Vivia sempre junto. Eu, você, a Bia, o Bernardo, a gente ficava pra cima e pra baixo, lembra? Tá bom. É, era bom quando vocês não despustavam pra pegar o Bernardo, né? E aí ficava sozinho. Ai, Beto, você é muito engraçado, muito engraçado mesmo. Ah, você é muito engraçado. Engraçado. Voltei, então, voltei. Volta pro seu lugar, ó, o controle de qualidade pra junto. Vai, 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 vem dentro. É, cara. Onde é que a gente parou? Tá, a gente parou na piada da ira extrair gris. E o que vem depois disso? Depois vem a piada da namorada manca. Namorada manca? É. Ai, Beto, você é muito engraçado. Eu sou engraçado. Eu sou engraçado. Oi, bimba. Oi, Rita. Tudo... Tudo bom? Ah, tô indo, né? E você? Tudo certo. Então... Então tá, né? Eu vou nessa. Bimba, 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 bimba. É... O que foi? Ai, desculpa. Eu queria te fazer uma pergunta. Faz. É que eu tô percebendo que você e a Lise vão andando muito juntos, né? O que que tá rolando? O beijo não foi nada técnico. Foi... Foi lindo, Cris. E eu... E eu nada, Bernardo. E eu nada. O beijo foi técnico, entendeu? Não significou nada pra mim, nem nada pra você. E é isso, pelo amor de Deus. Assunto encerrado, tá? Fala, bimba. Por que você e a Lise são assim tão grudadinhos um no outro? É que a gente se encontra pra eu tirar umas dúvidas de literatura com ela. Bimba, você sempre foi ótima em português literatura. Que tantas dúvidas são essas? Eita, você quer mesmo saber? É que a minha vida tá um saco, cara. Desde que eu fui desmascarado, o pessoal tá me zoando de montão, sabe? E a garota que eu gosto não quer me ver nem pintado de ouro. Por isso agora eu tô decidindo focar mais nos estudos, sabe? Pra esquecer essa vida. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Eu vou indo. Tchau.